Música Música Como deveria sofrer E o meu milagre de você Para a tua fé multiplicar Você e o pátio lá foi eu que fiz E só vai sofrer e se eu deixar Ele quer salvar É poderoso, é poderoso É bem, 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 bem Ele é maravilhoso Você tem a fulgando Você tem a fulgando Onde ficou pra fé O arco desde que há Quem é que sabe que não oculta A igreja grita E o tsunami não muda Eu faço a lançar Você está no rio de Deus É Jesus de Nazaré A igreja grita Eu vou procurar até pensar No arco desde que há Aquele tempo O filho jogaram Fica tentando pressão Pra ele Deixando de mim Mas está no barco Mas está no barco Mas está no barco Mas está no barco Aquele que está no mar, que é poderoso, é poderoso O vento é o vento é ele, ele é maravilhoso O rei fica por alto, é clamado, respondado Homem de toda fé, a mulher se te haja, ele é salvo e não acusar A de que ele é a vida, se estudar e não curar Ele é o ar para avançar, o vento é o rico dele É Jesus de Nazaré O rei fica por alto, é o vento é o salvo O rei fica por alto, é o vento é o rico dele É Jesus de Nazaré